Ontem vimos que o apóstolo Paulo falou aos hebreus que era impossível renovar, impossível renovar aqueles que uma vez tinham sido convertidos e depois abandonaram a fé. A lição de hoje já tem outro título, já não resta sacrifício pelos pecados. Não tem sacrifício por pecado. Mas que pecado é que não existe sacrifício? O Senhor Jesus era o sacrifício, o sacrifício mais importante, o sacrifício único, eficaz. Mas será que tem algum pecado para qual esse sacrifício de Jesus não é eficaz? Veja o texto de Paulo aos hebreus, capítulo 10, verso 26. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Tem aí uma condição. A condição é a seguinte, se você continua intencionalmente no pecado, se você continua repetindo o pecado, não um lapso, não um pecado ocasional, mas um pecado contumaz, você continua praticando o pecado, depois de receber o conhecimento da verdade, então não resta sacrifício para o pecado. Não tem sacrifício suficiente para poder te libertar desse pecado, para poder te salvar desse pecado, para espiar esse pecado, visto que é um pecado que você continua fazendo intencionalmente. Veja ainda no mesmo capítulo 10, de Hebreus, verso 29. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou. Outra tradução diz assim, quem pisou aos pés o Filho de Deus e o tratou como profano, o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da Graça. Como que pode alguém pisar aos pés o Filho de Deus? Tratar como profano, como qualquer, o sangue da aliança. Quem é que pode afrontar o Espírito da Graça? Dizendo assim, esse vai ter o maior castigo. Não vai ter perdão, vai ter o maior castigo. O verso que lemos anterior diz que não tem sacrifício pelo pecado. Então tem o pecado mortal. Esse é o pecado mortal? Será que é esse o pecado mortal que algumas igrejas falam? Tem pecados que são pecados mortais? Pecados sem perdão? Mas se eu vejo na minha Bíblia, irmãos, o Senhor Jesus ensinou que é para perdoarmos setenta vezes sete, que Ele nos perdoa sempre que nos achegarmos a Ele, Ele nos perdoa. E agora está dizendo aqui que não tem jeito. Pisar o Filho de Deus, isso quer dizer tratar o Senhor Jesus como inimigo. Ora, o Senhor Jesus é o meu Salvador, mas se eu o trato como inimigo, Ele não pode me salvar. Se eu não desejo a salvação em Cristo Jesus, não vou receber essa salvação. profanar o sangue da aliança. Profanar o sangue da aliança, irmãos, é rejeitar o sacrifício de Cristo. Não quero o sacrifício de Cristo. Mas o sacrifício de Cristo é por conta dos nossos pecados. Não, mas eu não quero. Por isso que a Bíblia diz, acabamos de ler, não resta sacrifício se eu atuo, se eu ajo dessa maneira. Mas ainda insultar o Espírito da Graça. O que é insultar o Espírito da Graça? É tratar a questão do pecado e do perdão com arrogância, com insolência, com orgulho. Como quem não precisa? Eu não preciso desse sacrifício. Eu não preciso dessa graça. Dessa forma, irmãos, não há sacrifício pelos nossos pecados. Quero ler a lição da Escola Sabatina na página 80. Diz assim, Isso implica que o apóstata respondeu à oferta da graça de Deus com um insulto e que, por isso, está em uma posição insustentável. Ele rejeita Jesus, seu sacrifício e o Espírito Santo. Olha, irmãos, se alguém de nós, Deus nos livre muito disso, mas se uma pessoa, irmãos, se um ser humano rejeita Jesus, rejeita o sacrifício e rejeita o Espírito Santo, esse não tem jeito, irmãos. Esse está condenado. Mas esperem aí, mas não tem perdão? Não existe perdão? Não tem possibilidade de perdão para esse? Cuidado, irmãos, com a interpretação. Se tem alguém que quer fazer com que nós nos sintamos pecadores, sem perdão, totalmente destruídos pelo pecado, se tem alguém que quer fazer isso, é Satanás. Satanás é o nosso acusador. E muitas vezes nós estamos afastados do plano de Deus. E Satanás está falando, está vendo? Você que já foi cristão, você que já foi da igreja, agora não é mais. Você não merece mesmo, você está perdido, meu amigo. Você está perdido. E ainda ele nos mostra alguns textos bíblicos que dizem assim, ó, não tem mais sacrifício pelos teus pecados. Não tem sacrifício que seja suficiente pelos teus pecados. Quero que você veja comigo, por favor, o texto de 1 João, capítulo 2, verso 22. Primeiro João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. João 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, eu tenho um advogado. Então, se eu pecar, eu tenho perdão. Você tem perdão. Você tem perdão pelos seus pecados, qualquer que seja o pecado. Desde que você constitua Jesus como seu advogado. Jesus pode ser seu advogado. Ele é um advogado junto ao Pai. Veja, nós estamos estudando no livro de Hebreus, o sumo sacerdote assentado à destra de Deus. Mas, se eu não quiser, se eu quiser continuar pecando, se eu quiser continuar afastado do plano de Deus, se eu quiser continuar não aceitando o sacrifício de Cristo, então não tem negócio, irmãos. Não tem negócio. Ainda não tem mais sacrifício pelos pecados. O perdão está sempre disponível. O perdão está sempre disponível. Desde que nós desejemos. 1 João 1, 9. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é preciso fazer para ser perdoado, irmãos? Confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo. Agora, a advertência estava feita pelo apóstolo Paulo aos Hebreus. Se você continuar pecando, se você se afastar da tua conversão, se você deixar de ter fé, a sua situação está muito difícil. O que não tem sacrifício pelos teus pecados. Não tem perdão pelos seus pecados. Mas o perdão não está sempre disponível? Está. Desde que você peça. Desde que você aceite o perdão. Desde que você valorize o perdão. E como é que esse perdão é conseguido, irmãos? Através do sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo é necessário e suficiente para perdoar, para espiar todos os pecados de toda a humanidade. Todos os pecados confessados. Eu sei que durante a nossa caminhada cristã, tem vezes que a gente peca, e nós nos aborrecemos muito com isso, nós nos entristecemos, peça perdão. Peça perdão que o Senhor vai te perdoar. E vai te dar força para você continuar na carreira cristã. Mas se você não fizer isso, se você continuar de uma maneira arrogante, praticando de uma maneira orgulhosa, aqueles pecados, aqueles que você não quis crucificar, aí então não tem jeito. Não tem mais sacrifício pelos pecados. Portanto, irmãos, vamos aprender. Sempre temos perdão disponível. Temos um advogado disponível. Desde que queiramos, desde que depositemos no Senhor Jesus Cristo, o nosso arrependimento, e peçamos perdão. Porque Ele está pronto para nos perdoar. Deus abençoe a todos.